. 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 Vai lá brincar na máquina com a Vitória, vai Júlio, vai. Vai Júlio, vai lá, vai. Vai lá brincar com a máquina. Não, 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 não. Tu tá lá filmando, a gente vai fazer um parada aí. Ei, catarca! É só me solta, a gente se nega lá dentro. Não, 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 não. Eu quero fazer uma só. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, Anchor. E aí, o meu amor... Não, 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 não. E aí, o meu amor... Uma, uma... É até ele. Deu. É louca. É louca. Com isso. Obrigado.